Há coisas que não podem ser ditas. O mundo está cheio de tabus e assuntos polêmicos, que não são aceitos pela sociedade. Algumas coisas não podem ser ditas porque são consideradas ofensivas ou inapropriadas. Isso pode incluir opiniões políticas ou religiosas, julgamentos sobre grupos sociais ou indivíduos, ou mesmo questões relacionadas à privacidade. Quando as pessoas tentam expressar esses pensamentos, elas correm o risco de serem julgadas, ridicularizadas ou até mesmo punidas. No entanto, a supressão da liberdade de expressão pode levar a uma sociedade falsa e hipócrita. As pessoas podem sentir-se inibidas de serem verdadeiras consigo mesmas e com os outros. A falta de diálogo honesto pode levar a mal-entendidos e divisão. Além disso, há também coisas que não podem ser ditas porque são dolorosas ou difíceis de serem compartilhadas. Pode ser uma experiência traumática ou um sentimento profundo de culpa ou vergonha. No entanto, falar sobre essas coisas pode ser um passo importante na busca da cura e do autoconhecimento. A verdade é que nem sempre é fácil ou confortável falar sobre tudo o que pensamos ou sentimos. No entanto, é importante encontrar maneiras saudáveis e respeitosas de compartilhar nossos pensamentos e emoções. Isso pode enriquecer nossas relações e ajudar-nos a crescer como indivíduos. Em suma, há coisas que não podem ser ditas porque são proibidas pela sociedade ou porque são dolorosas demais. No entanto, é importante encontrar maneiras saudáveis e respeitosas de compartilhar nossos pensamentos e emoções, mesmo quando isso pode ser difícil ou desconfortável.